Beleza, cambada. Seguinte, eu tô falando baixo porque é quase duas da manhã aqui. Foi o horário que todo mundo parou, começaram a assistir futebol, foi até altas horas e eu fiquei esperando e nada de acabar. Então foi o horário que eu consegui arrumar pra poder gravar. Eu já tinha falado sobre o Toybox, dando uma olhada dentro dele, né? Mostrei cada diretório, pra que cada um serve, ensinei como configurar e compilar, e depois ensinei como utilizá-lo, que é um terminal do Linux, que futuramente vai ser usado também. Você pode escolher mais uma opção, que a gente já tem Bash, KSH, CSH, Zshell, Fetch e vai ter também o Toybox. Além de ter também o Bizbox, na verdade o Bizbox não é desenvolvido do zero, né? Ele é um agrupamento de quatro terminais que surgiu o Bizbox. Era usado pro Boot, do Debian, só que estenderam ele pra mais do que o uso do Boot. Pra ser usado, por exemplo, no Alpine Linux, que teve aqui no canal, nos vários sabores de Linux, tá bom? Link na descrição, vai aparecer no final do vídeo também. Hoje então eu resolvi falar sobre o Nbeautius. Meu gato vai tá brincando aqui, vai tá fazendo barulho, não se incomodem com isso. O Nbeautius, galera, pra quem não sabe, eu já mencionei ele aqui no canal, no vídeo, muito além do GNU, DitesLibC, ou DitesLibC, seja a forma que você quiser falar. Porque foi desenvolvido pelo mesmo cara, que é o Félix, não lembro o sobrenome dele. Félix, ele fez essa biblioteca que deixa o binário no tamanho final muito menor, tá? É um resultado muito bom, eu acho incrível a DitesLibC. Que apesar que para o desenvolvimento há muito tempo, ela ainda continua sendo usada. A própria comunidade Debian adotou a DitesLibC no lugar da GlibC, por causa de bugs que encontram na GlibC que não são solucionados. Então eles adotaram a DitesLibC para compilar o Zshell. Então tá, hoje eu trouxe o Nbeautius, que seria a abreviação de Embedded Utilities, ou seja, utilitários para embarcados. O que que acontece? Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar do Nbeautius, ele, ou Nbeautius, seja a forma que você quiser chamar, ele era, digamos, eu li na frase dele, uma resposta ao Bizybox. Eu estenderia ele para uma resposta ao Core Utilities do GNU. Porque assim, o Core Utilities ele é importante, tá gente, mas assim, ele é substituível. Essa é a questão, muitos pacotes do GNU são substituíveis. Diferente de um Kernel, que ele já é difícil, o desenvolvimento e a implementação. Ah, para vocês terem ideia, só um file system já tem um problema muito grande. O Hammer, no Dragonfly BSD, para vocês terem ideia, levou nove meses para ser desenvolvido e mais nove meses só para implementá-lo. Vocês verem a dificuldade que é a questão do desenvolvimento e a implementação de um Kernel. Duas coisas mais difíceis no desenvolvimento. Kernel e jogos, porque jogos envolvem muita coisa, como inteligência artificial, simulação de física, um monte de coisa. Então tá, eu diria que seria mais uma resposta ao Core Utilities do que ao Bizybox. Porque você vê os comandos soltos dentro do InBeautious. E hoje eu vim trazer uma forma de compilá-lo e a gente fazer uns testes nele, tá bom? Comparando com os programas do Core Utilities do GNU. Beleza? Vamos dar uma conferida? Bom, eu estou aqui no site do InBeautious. Na verdade, eu estou no site do próprio Félix, tá? O último artigo dele foi de 2016. E aqui embaixo tem a parte de código dele, onde tem o InBeautious. Tá ok, cliquei no InBeautious. Vamos baixar a última versão, que é de 2008, né? Mais ou menos agosto de 2008. Ele já baixou, tá? Ele é pequenininho e é bem rápido para poder baixar. Vamos lá verificar ele, tá? Ele está compactado em BZIP 2. Então vamos descompactar ele, tá? Já foi rapidinho também. Vamos entrar na pasta. Tá, aqui a gente vê que ele não tem um arquivo readme. Eu achei errado isso. Tipo, como é que eu vou fazer para saber como é que compila esse programa? Tá, eu achei, por exemplo, um arquivo... Ó, por exemplo, esse arquivo install. Não é de leitura. É um arquivo em C. Ó, dá para ver no código dele que ele é C. Porque eu não achei um readme, eu não achei um install. Eu achei esse arquivo copy, que é a licença dele, né? Ele está sob licença GPL2. O Félix gosta muito da licença GPL2, tá, gente? Eu achei o arquivo change, que mostra as mudanças, né? Desde a primeira versão até a última, que é a 0.19. O arquivo to do, que não ajuda em nada. Por exemplo, tem aqui mount. Assert mode. E fconfigure, mas tem um ls aqui que o Raico descreve. Mas não vai ajudar em nada aqui para poder compilar o programa, tá, gente? Tá, vamos meter um make aqui, né? Porque não tem nenhum arquivo de configuração. Então, esse contrib aqui, na verdade, é uma contribuição de alguém que criou o kill. Bom, e de cara ele deu esse erro. Foi aqui que me ajudou. Por exemplo, ele descreve que ele necessita da biblioteca Dite. Tá, Dite Libc ou Dite Libc. Nessa linha aqui. Tá, então eu vou no site do Félix. E eu vou baixar a Dite, tá? Dite Libc. Beleza, baixei. A Dite também, ela é pequena. Só que antes, deixa eu mostrar para vocês o seguinte, galera. Se eu der um aptitude, search, Dite. Dite Libc. Ela vai mostrar que, por exemplo, a biblioteca Dite ainda está nos repositórios, tá? Porque é uma biblioteca ainda muito importante, apesar de ter sido... Seu desenvolvimento parou já há um bom tempo. Tá, tanto que se eu der um aptitude show Dite Libc, der, não retornou nada. Dite Libc. Putz, nossa, eu ia colocar o menos dev e acabei vacilando, ó. Ó eu vacilando de novo. Tá, Dite Libc. Traço dev. Aqui mostra todas as informações da biblioteca, tá? Inclusive até o site do Félix. Arquitetura que tem suporte e tal. Só que eu não quero instalar a Dite, tá galera? Só para poder compilar o... Inbuilt? Não. Eu prefiro, então, eu ir lá, baixar a Dite. Só vou compilar. E vou fazer um esquema aqui para funcionar. Ah, fiz coisa errada aqui. XJVF, não XZVF. Z é para o GNU. J é para o VZip2. Tá, descompactei. Entrei. Só dá um make, tá galera? É... Não precisa de arquivo de configuração para Dite Libc. E vamos deixar aqui compilando. Vai demorar um pouco, tá? Então, eu vou pausar aqui e já volto. Beleza. Já compilei. Tanto que gerou aqui o diretório BIM de X8664. E vai ter aqui um arquivo executável chamado Dite. Esse arquivo aqui. Beleza. Então, vou fazer o seguinte. Entro no diretório. Dou um PWD. Print Working Directory. Pego essa informação aqui. Que é o todo caminho, né? Para chegar até a biblioteca. Eu volto lá no... Em Beautius. Eu vou fazer o seguinte. Dou um make aqui para mostrar aquela informação que eu queria. Colo aqui a informação que eu já tinha obtido. Copio essa. Dou um barra aqui. Cola a outra. Que é tudo o caminho. E vamos ver o que que dá. Reza a lenda que deu certo, né? Que não retornou nada. Tanto que se eu der um echo aqui. Dólar, interrogação. Conta que deu zero. Então, tudo ok. Girou até o diretório aqui. BIM X8664. Vamos conferir o que tem lá dentro. Só tem esse arquivo sync.o. Ou seja, de output. Ele gerou uma saída. Que se eu der um comando file nele. Consta que ele é um arquivo realocável. De 64 bits. Na verdade a gente não quer um arquivo realocável. A gente quer um arquivo executável. Tanto que se eu der um bash aqui nele. Sync.o. Ele vai dizer que é impossível executar o binário. Então, eu posso dar até um change mode mais X. Tentar executar que não vai dar certo. Ponto barra sync. Vai dar um erro. Não adianta. Ele não vai executar. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Make clean. Beleza. Sumiu até o diretório lá. BIM. Vamos fazer o seguinte. Vou pegar isso aqui. Aquela mesma informação que eu tinha obtido. Dentro da. Do DAIS. E vou dentro do arquivo make. Já fiz besteira aqui. Deixa eu sair daqui. Beleza. Make file. Vou dentro do arquivo make file. Aí vai ter o seguinte. Essa variável aqui. A variável diet. Eu crio uma de novo. Copio e colo. Comento essa aqui primeiro. Nunca apago. Eu sempre comento. Porque pode ser que dê algum erro. Eu lembro como é que está. E aqui. Entre esse diet. Espaço. Traço. O. S. Eu colo aquela informação antiga. Então, eu tenho todo o caminho da biblioteca diet. Com a opção. Beleza. Salvo e saio. Dou um comando make. Olha a diferença da saída agora. Então, agora eu estou compilando o. Em built. Utilizando a diet. Demora um pouquinho. Não tanto quanto a diet. Mas. E acabou. Beleza. Agora vamos dar uma olhada. Bom. Dou um echo aqui. Daquela mesma forma. Agora vocês podem ver que também. Deu o mesmo resultado. Que foi zero. Então, não confie sempre no zero. Tá, galera. Quando você der um. Um echo dollar sign. Vai dar zero. Não significa que deu certo. Tem as informações anteriores. Só que agora. Repara a saída. Do diretório BIM. Gerou todos os comandos agora. Tanto que se eu for nele. Eu entrei no diretório. Eu dou agora. Vai. Um ls de novo. Só. Se eu dou um file aqui no cat. Olha. Ele gerou um executável. Elf. No padrão Linux Standard Base. De 64 bits. Na versão 1 do System 5. E ele é linkado. Estaticamente. Ou seja. A biblioteca Diet Libs. Está dentro do cat. Na verdade. A biblioteca Diet. Está dentro de cada um desses programas. Viu. Ah. Mas aí não vai ocupar muito espaço. Tá. Vamos trabalhar agora. Numa coisinha aqui. Dar um LDD. No cat. Olha. Ele não é um executável dinâmico. Tá. Mas agora vamos dar um DU-SH no cat. Olha o tamanho do cat. 8K. Agora vamos dar uma olhada no tamanho do cat. Do Core Utils. Tá. Deu o caminho aqui. Vamos lá. Um DU-SH. Barra bin. Barra cat. E tem 36 casas. Quer dizer. Pouco mais do que 4 vezes o tamanho do cat do InBeautils. Mesmo estando linkado estaticamente. Tá. Mas vamos dar uma olhada na saída do menos help do cat do InBeautils. Aqui eu já achei um pouquinho ruim. Tá. Você vê que é só assim. Ele dá o uso. Que é cat. Com as opções. E arquivo. Mas ele não descreve as opções. Diferente. Por exemplo. Só isso. Diferente do cat do Core Utils. Que ele dá uma saída muito maior. Ele tem o dobro de opções. Com descrição ainda por cima. Aí a gente para e pensa. Então quer dizer que o cat do Core Utils é muito melhor. Não. Vamos lá então de novo. Galera. Olha o tamanho do cat do InBeautils. Com a biblioteca linkado estaticamente. Ou seja. A biblioteca dentro do cat. Enquanto que o cat do Core Utils. É linkado dinamicamente. Ou seja. A biblioteca fora. Ele vai buscar. Suas dependências fora dele. Em algum outro diretório. Barra Lib. Barra USR. Barra Lib. Ele depende de outras bibliotecas externas. Enquanto que o cat do InBeautils. Não depende de nada. De biblioteca externa nenhuma. Dá uma olhada aqui. Agora para e pensa comigo. Qual seria o tamanho do cat. Do InBeautils. Se ele fosse linkado dinamicamente. 4K. 6K. E agora qual seria o tamanho do cat. Do Core Utils. Se ele fosse linkado. Estaticamente. 120K. Agora eu digo para vocês. Para poder implementar. Essas outras opções. Do cat. Do InBeautils. E com descrição. Eles não iam gastar. Mais do que uns 2K. Viu. Vai. 4K. No máximo. É o máximo que eles iam utilizar. Para poder. Adicionar essas outras opções. Que o cat. Do Core Utils. Eu dei InBeautils. E com descrição. Agora vamos ver. Quanto tempo vai levar. Para executar. De um para o outro. O que aqui. Eu não vi muita diferença. De tempo não. O que convenhamos. Também. Um arquivo de 8K. O outro de 36. E um processador. Que tem 16 MB de cache. Cada núcleo. 3.3. E 8 threads. Pelo amor de Deus. Não vai levar tanto tempo. Os dois levaram quase o mesmo tempo. O que teria que ser testado. Seriam arquivos extremamente grandes. Beleza. Vamos fazer mais um teste. Zinho básico aqui. Só para finalizar. Dá um DU-SH no LS. Bom. Que ele tem 20K. Enquanto que o LS do Core Utils. Vai. 128. Ou seja. Um pouco mais. Seis vezes mais. Aqui estão as dependências do LS do Core Utils. Do InBeautils não tem dependência. Aí que está. Ele não me apresentou opção nenhuma. O LS do InBeautils. Aqui eu já achei até zoado né. Já o LS do Core Utils é gigante né. Faltou trabalhar nisso aqui viu. Para deixar o LS do InBeautils bom. Vai. Vamos testar o comando UMI. Para ver o que a gente obtém. A diferença é grande também. Vamos ver que a questão de opções né. Está aqui o do Core Utils. E do InBeautils não tem nada. É. Já é direto né. Também não tem nem porque ter opção aqui no comando WhoMI. Então é isso galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho interessante o resultado final dele né. Assim o tamanho. Afinal a diferença de um para o outro. Entre o Core Utils e o InBeautils. Ele. Apesar que está muito tempo parado. Eu acho que eu poderia relicenciá-lo. Para uma licença de domínio público. Eu acho que teria uma aceitação muito melhor. Do que está sob o GPL. A questão de ser rodado um User Space. E eu acho que seria uma coisa interessante. Até para o Toy Box. Porque assim. Há comandos ali no InBeautils. Que não existem aí no Toy Box. Então seria interessante. Se estivesse em domínio público. Poderiam pegar e incorporar o Toy Box. E ajudar bastante. Ou então mesmo que não seja em Build-in. Fua usado fora mesmo. Ia ser muito legal. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo. Se não é inscrito. Não deixem de se inscrever. Adicionem a playlist de vocês. Participe do grupo Toca do Tux no Telegram. E não deixem de conferir meu projeto no Padrinho. Para ajudar aqui o desenvolvimento do canal. Beleza? Isso é um abraço. E falou.